Fechada, mas por quê? A reforma, minha filha. Enquanto durarem as obras, os férias vão ter que ir a minha senhora o preto. Mas eu só quero ficar lá dentro quietinha, padre. Eu sinto muito. Deus abençoe, minha filha. Sem estágio. Sem ter onde rezar. Ai, meu Deus. Não sei que alguma coisa boa vai acontecer comigo nessa cidade. Rafa, você veio rezar, não veio? É, mas o padre me explicou que a igreja vai ficar fechada por causa da reforma. Vou rezar em casa, fazer o quê? Espera, eu quebro o teu galho. Não, não quero ficar te devendo nenhum, por favor. Escuta, eu sei o quanto rezar é importante para você. Eu sei também que Deus é sua única companhia desde que você chegou aqui em Nova Aliança. Rafa, eu juro que eu não vou pedir nada em troca para você. Tá bom, aceito. Bacana, vamos lá então. Para, eu sei o caminho. É, calminha, calminha. Não vou tirar nenhum pedaço não, viu? Dormiu? É, finalmente. Que saco, hein? É. Criança, quando fica doente, dá trabalho mesmo. Você também já teve nove anos, ficou doente, alguém cuidou de você, né? Tem jeito, tem que ter paciência com criança, viu? Ah, que bom que você veio aqui pra me lembrar isso. Obrigada, tá? Você já tá de saída, né, Clara? É, eu acho que sim. Ó, e antes que você vá embora, queria te pedir uma coisa. Não fica mais andando tanto com o Edu. Melinha, não tô andando tanto com o Edu, não. É que o Edu trabalha comigo. É que ele... Deixa eu te explicar. É que o Edu, ele tem um pé na rebeldia, assim, no idealismo. Ele se influencia muito com as ideias, com os problemas dos outros. Não sei se você tá falando isso porque ele me ajudou aquele dia na audiência, levando a testemunha isso. Não, eu tô falando tudo isso de uma maneira geral. É por isso e é por tudo mais. Melinha, o Edu já é adulto o suficiente pra saber o que faz, né? Eu acho que você influencia ele. Eu? Não, eu não influencio ninguém. Ainda mais o Edu, imagina. O Edu que tem a cabeça no lugar é um homem maduro, inteligente, com discernimento. Mas como você vê qualidades no meu noivo? Sim. Eu acho que você também devia ver. Melinha, eu vou embora. Boa noite. Tá, Clara, eu quero te pedir só uma coisa. Não diz ao Edu que você esteve aqui. Não? Por quê? Porque se o Edu souber que você veio aqui, ele vai achar que o Lipe tava mais doente do que tá. Ele vai ficar nervoso, angustiado e você sabe como é o Edu. Esse filho é tudo pra ele. E ele vai achar que eu não sou capaz de cuidar do filho dele. Você não quer que eu fale nada pra ele pensar que você cuidou sozinha dele? É, então é isso. Então é isso. Você esquece que você veio aqui, tá? Ah, Melinha, é esquisito isso. Bom, não tenho nada a ver com a vida de vocês, nem quero que você me dê satisfação nenhuma. Eu não tô dando satisfação. A única coisa que eu quero é que o Edu veja que eu sou capaz de cuidar do filho dele. E você é? Amelinha, deixa eu te dar um conselho. Olha, eu percebi que você não tem muita paciência com criança. E tudo bem, fica tranquila, não tem problema nenhum nisso. Criança fica doente, é normal uma pessoa vir ajudar, como eu vim. Agora, sei lá, você me pedir pra eu não falar nada pro Edu, eu acho... Tá bom, muito obrigada, querida, mas o seu conselho eu vou dispensar. Você só me faz esse favor. Não diz nada pro Edu que você esteve aqui, tá? Ai, Amelinha, você... Amelinha! Clara, o que que tá acontecendo? Amelinha! 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 Amelinha!